Calisto na voz, sou eu mesmo, vai vendo Vem para o terzinho, cê perdeu a amizade Agora a moda é Então sente a envolvência, se solta e fica à vontade Todo mundo já sabe, pela cara de maldade Chega safadona, vou te currar com vontade Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa e no chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa e no chocolate Vou te currar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te currar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeco e gosta de uma sacanagem Eu sei que tu é futeco e gosta de uma sacanagem Pode sentar gostosinho na camisa e no chocolate Piuí, tiqui-tac, tiqui-tiqui-tiqui-tac Pode sentar gostosinho na camisa e no chocolate Primo no beat, o cachorrão delas Vem para o trezinho, você perdeu a amizade Agora a moda é Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Todo mundo já sabe, pela cara de maldade Chega safadona, vou te currar com vontade Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa e no chocolate Piuí, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisa e no chocolate Vou te currar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te currar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futeco e gosta de uma sacanagem Eu sei que tu é futeco e gosta de uma sacanagem Pode sentar gostosinho na camisa e no chocolate Piuí, tiqui-tac, tiqui-tiqui-tiqui-tac Pode sentar gostosinho na camisa e no chocolate Pode sentar, pode sentar, pode sentar, 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 sentar Gostosinho na camisa e no chocolate Primo no beat, o cachorrão delas Vai vendo Vai vendo